Eu continuarei votando na Dilma. Realmente o trabalho social que ela vem se desempenhando nesse governo é maravilhoso. O Bolsa Família tirou 32 milhões de pessoas da linha da pobreza e 75% dessas pessoas já se engajaram no mercado de trabalho. Isso é um exemplo para o mundo. Muito obrigado, Dilma.